BUNS Que foi um minigame que eu mesmo Inventei, que o nome é Que o nome é Batalha de Velocistas Sim galera, pra quem não sabe Velocista é uma pessoa que corre muito rápido É E a gente Tá, vamos contar Esse combo já sorteado Eu sou o Flash Por que tu pisou na minha armadura Tá, bom galera Como é que vai funcionar Esse negócio Nós temos o aplicativo Do MCP Lounge Errou MCP Lounge Que burro, dá zero pra ele Não, não MCP Master, né Ele tem uma opção Que é a de poção Sim Dá pra você colocar a poção Level que você quiser Até level 100 Nós vamos usar o level 50 Mas o level 100 é muito rápido É, porque A gente vai usar o level 100 50 pra simbolizar Que nós somos Velocistas É, porque Se nós somos Velocistas É muito rápido Desde o tempo É, dá ruim É, dá ruim Ele tá falando de Flash Pisa logo nessa placa de pressão Eu sou o Ronaldo Pega Eu sou o Flash Que é o Flash Nossa E bom galera Bom Tu fez isso de novo Galera Eu vou dar um pause aqui E quando tiver pronto Quando a gente Fizer uma surpresa A gente Já volta Galera Voltamos aqui E bom galera A surpresa é essa Nós temos Skins dos Velocistas Que foram sorteados Como vocês podem ver Eu estou com a skin do The Flash E ele está com a skin do The Flash Revesse A espelha já está morta Há séculos Legal Tô bem louco Eu sou a fraqueza De um Velocista Tá Bom galera Vocês vão ver Como é que funciona O negócio do MCP Master Agora Deixa eu Colocar essa bolinha Que eu estou pisando Sem querer Veio do Flash Você vem em poção Como vocês podem ver O download do MCP Master Vai estar aí na descrição Em poção Você vem em poção Vai Option Advanced Use Espera ainda Primeiro eu vou colocar em mim Speed E coloca 50 E eu estou super rápido Nossa Nossa É um Velocista agora você Mas agora eu vou transformar ele Em um Velocista Assim ó galera Espera Tá Pra Forever Tá Você Tá pronto Pra ver Estou pronto Você é um Velocista Estranho Eu não sei fazer Forma de poção Agora você vai ser Agora você vai ser Agora eu sou Agora nós somos super rápidos Espera ainda Eu vou usar o shift aqui Até com o shift Eu também Você vai abrir a porta Vou ficar no salto aqui Tá Não aí não vai Vou com mais pra cá Tá Agachado Tá 5 4 3 2 1 E Vai com isso Zero Zero Ele 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 tá muito longe Eu sou um Velocista Eu sou um Velocista do mundo Leo Você não é Espera Eu tô Eu tô Procicando bugar Aqui nesse mapa Eu tô Atrás de você É isso que dá Seu flash Bulinho Isso é bulinho Eu tava Eu tava bem atrás De você Ah velho Eu sou um flash Reverso Não comecei a entrar Mais rápido Do que eu Que aí outro Vai ó Se eu ganha essa aqui Vai Agora você liga A vanca Vai Eu fico sempre Trancada aqui Why 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 Eu buguei Ah velho Peraí 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 Eu buguei Tá Peraí Ah droga Eu não tô conseguindo Eu não falo meu poder Meu poder é muito poderoso Peraí Pronto Pode faltar Peraí Vou perder Eu vou perder Vai Ah mulher Se a da saída Já vai perder Claro É isso que dá seu flash Só que eu sou um bombadão Ah droga Eu fui Ele fez merda Ele 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 Ah Eu tô voltando pra trás É isso Ah ganhei Ah velho Eu me buguei Num ar Ganhei Agora você tiver Alavanca Melhor de três É Você tiver Alavanca Na última Deixa eu fechar aqui Pra descansar Ah Vem pra cá Eu vou te largar Eu vou te largar Eu vou te largar Começar Cadê tu? Começa aí já Você ficou Se bugando Se bugando Ai droga O que eu fiz aqui agora? Ferrou Ferrou Passou já Ai Ferrou Corre Tá bugando Tá bugando Aqui Tá Vem pra cá Logo Eu sou o mais rápido Eu sou o homem mais rápido do mundo Deve ser Meu nome é Barryella Eu sou o homem mais rápido do mundo Ganhei malandro Ah tu ganhou Ganhei Ah mas só porque eu buguei Não é Só porque eu buguei Te deu sorte Eu buguei ele na porta Você tem que aceitar Flash é mais rápido que flash reverso Aceite E não doerá mais Na primeira foi porque eu me confundi Na segunda foi porque eu buguei Tá Porque O negócio aqui é complicado Tá Você já está morto Agora eu vou embora Eu vou voltar no tempo No meu mundo Você nunca me achou nada Cadê você? Viaje no tempo Cessa Sua viagem no tempo Eu tenho um negócio pra te mostrar Não consigo ver nada Mas sabe o que eu acho disso? Que? Cadê você? Se você for homem Aparece aqui Eu vou aparecer Deixa eu chegar Você botou efeito em você Não Espera aí Não vim ficar Ah Deus Eu buguei Buguei Ai que eu bati Que eu vou fugir Ah Eu caí fora Tchau Tchau Barry Allen Eu sou Eu sou Eu defende Se você for homem mais rápido do mundo Prova Me pegue Nossa Eu já baixei de tu Então Me pegue Vou ter que voltar Ser homem mais rápido do mundo Não é só ser rápido Ser estrategista Homem mais rápido do mundo Isso é tudo Eu estou correndo em zigue-zague Eu estou correndo em zigue-zague Eu estou correndo em zigue-zague Eu estou correndo até aqui Eu estou fazendo uma barreira de som Porque eu estou correndo muito rápido E agora eu estou correndo em zigue-zague Eu estou correndo em zigue-zague Tá, então vem pra cá. É, eu sei. Eu passei por isso. Cadê tu? Bracote. É porque eu fiquei bugado na conta. Ah, tá. Deixa eu ver como ficou o TNT1. Da primeira vez, eu me confundi e comecei a voltar pra trás, sem querer. Uuuuh! Pera aí ainda, eu não salvei o mapa. Pera aí ainda. Eu fiz burrada. Por que eu fiz burrada? Por que aí, como é que eu vou deixar? Eu crachei. Foi? Foi. Ah, tu me matou com o efeito de MCP Master, foi? Por isso eu crachei. Foi. É, esse MCP Master tem poderes. Entra aí de novo. Então cai sua boca. Eu ia dar rei. Tu apareceu, mano, tá agora? Tu apareceu. Teu corpo apareceu agora. Eu ia dar rei se eu não pudesse. Eu ia dar rei se eu não pudesse. Não, nada a ver, irmão. Eu sou, eu sou, eu sou o imensado do mundo. Volte aqui, Wells. O que é isso? Eu fui atingido pelo Flash e ganhei poder. Mas não, eu vou dar pedra aqui. Tu cai? Será que eu procuro? Tu não sou que tu não mata. É construir ele em off. É isso aí. É isso que é vida. É isso que é vida. É que tu lava, então. Muito bem. Não, não, não é isso. Eu sou o homem mais poderoso do mundo. Não! Eu tenho que derrotar você. Ai. Ah, bem. Me passa a super força aí. Eu já dei que eu vou na cara do mundo. Ah, tá ligado muito a sorte. Eu já tô comendo. Virou pro meu negócio. Ah, tô muito agora. Espera, guarda o zoom. Eu tô mandando o zoom aí dentro. Olha. Tá muito chato. É engraçado. Não, não é engraçado. Tchau, Barriela. Eu agora venho humano normal. Ainda bem. Estou indo embora. Vem pra cá. Sério. Não, tem essa armadura amarela aí? Por favor. Ó, vem pra cá. É, eu vou tirar meus efeitos. Tirei. Peraí, não tô saindo. Mas, galera. Eu quero que vocês tiverem uma coisa. Qual é a skin mais massa? Tirei a arma dele. A do... Tá, é a do Flux Reverso Bombadão. Bombadão. Tá. Galera, espero que vocês tenham gostado. O download do mapa... Consertado vai tá aí na descrição. E, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Divulgue pros amigos e... Fui!